Bom, em 1994 eu contratei um plano de saúde. Quando eu completei 49 anos, eu recebi um boleto com um reajuste de 150% no valor da minha mensalidade. Eu fiquei desesperada com essa situação porque saía totalmente do meu orçamento. Resolvi procurar o IDEC para saber quais eram os meus direitos, se esse reajuste era o correto e tudo mais. O IDEC me orientou que esse reajuste era abusivo e que eu deveria procurar a operadora do meu plano de saúde para que eles me explicassem qual a razão desse aumento de 150%. Não tendo sucesso, o IDEC então me orientou também a procurar a justiça e entrei com uma ação para poder diminuir esse reajuste. Ficou constatado que o reajuste em razão do aumento da minha faixa etária era indevido. Eu tenho notícias que pessoas que têm o mesmo plano que eu tenho pagam em média 3 mil reais de mensalidade. Eu pago 740 reais. A operadora do plano de saúde foi obrigada a devolver o valor que eu paguei a mais e começar a cobrar só os reajustes anuais. Em termos de consumo, eu não saberia viver sem as orientações do IDEC.